Então, a primeira tarefa que eu coloquei é mais um experimento mental. Em inglês a gente chama muito isso de pauta experimento, que é basicamente você tentar pensar um pouco no que será falado, eu coloquei 5 minutos, é mais para poder pensar mesmo, mas eu não sei como funciona aí, se você pode terminar antes, se você tem que esperar, eu ainda estou aprendendo a usar esses recursos, mas eu sugiro que você tire uns 5 minutos, acho que talvez como você pode estar fazendo sozinho, eu não tenho uma aula, às vezes você parar 5 minutos na aula, esperar 5 minutos é bastante estranho, aquele silêncio e tudo, mas às vezes no vídeo desse pode, aí você pode sempre fazer o curso devagar e voltando, entendeu? Então, eu realmente quando eu leio um livro, eu leio um livro devagar, vou degustando, nesse caso você tem acesso vitalício, se eu comprou o curso, então você pode fazer devagar, então eu sugiro que você faça os exercícios. Então basicamente, o primeiro exercício é pensar em uma ocasião da sua vida, pode ser qualquer ocasião, pode ser uma questão pessoal, pode ser talvez uma discussão com o marido, a esposa, com um amigo, que vocês pensavam de forma diferente, vocês tinham um ponto de vista diferente. E qual foi o maior desafio? Você conseguiu achar uma solução plausível para os dois? Ou você teve, alguém teve de sobressair e falar, tipo, no sentido de que a minha solução é a correta? Um exemplo interessante que eu tenho visto muito, eu tenho acompanhado no jornal, é o caso atual da pandemia. Você tem o ministro, o ministro da Saúde Paulo Guedes, que seria o subministro, segundo o que você vê falando, ele querendo, na minha opinião, ver o problema simplesmente como econômico, ao passo que, na época, tinha lá o subministro Mandetta, que publicou um livro muito bom, que está na minha lista de leituras, um paciente chamado Brasil. Eu vi várias entrevistas dele e ele já colocava saúde como primeiro lugar, segundo ele tentou até comunicar e não conseguiu. É claro que é política, tem dúvidas no bastidor, eu não vou entrar por trás disso, mas eu quero dizer que é possível que haja, assim, uma questão aí de que cada pessoa está vendo o problema do próprio umbigo, ou seja, um vê do problema da saúde, outro vê do problema econômico, mas os dois são importantes, porque se você pensa saúde e economia, elas andam de mãos dadas. Os países mais desenvolvidos em termos de índice de desenvolvimento humano são países também economicamente fortes. É claro que a correlação não é direta, mas, em geral, você precisa de ter um certo nível de economia rodando para as pessoas terem um bom acesso à saúde. É como sempre, não é uma regra genérica. Eu coloquei para vocês uma imagem que eu gosto muito que eu leio de um livro, que não tem nada a ver com biologia, tem mais a ver com desenvolvimento pessoal, no qual o autor, ele comenta sobre as palestras dele, que ele apresenta uma imagem para a classe, tem uma palestra muito boa dele no YouTube, se eu tiver focado eu deixo, mas esse é outro assunto, e que ele comenta que ele coloca essa imagem lá para frente, e a imagem, você pode tanto ver a imagem como senhora, como senhorita. Isso não é o único exemplo, já vê imagens que você vê um elefante ou você vê uma pessoa, por exemplo, uma moça ou um homem numa posição mais sensual, e a ideia é que o nosso cérebro vai lembrar, ele vai se solidificar naquilo que nós estamos acostumados. Ou seja, a nossa experiência, por exemplo, a criança vê um elefante, segundo essa imagem que eu, muito tempo que eu vi essa imagem, e uma pessoa adulta vê uma mulher, um homem, eu não sei, porque o nosso cérebro, ele tem que solidificar naquilo que nós estamos acostumados. Então, quando você vai para áreas como biomatemática, a tendência, se você não tiver uma mente aberta, ou não tiver uma mente, esse é chamado, às vezes, no budismo, em algumas áreas, como beginners mind, ou seja, uma mente de iniciante, você vai sempre ficar preso à forma como você pensa. Albert Einstein dizia uma coisa muito legal, eu adoro os pensamentos do Albert Einstein, eu li muito na minha adolescência, ele falava o seguinte, que para você aprender algo novo, você tem que esquecer o que você já sabe. E ele tinha, aparentemente, uma espécie de grupo, e uma das pessoas do grupo queria reiniciar todo o conhecimento, e é interessante porque, quando você vai para, pelo menos na minha visão, quando você vai para áreas como biologia sistêmica, biomatemática, você precisa de alguma forma, é claro que a gente nunca consegue fazer isso 100%, não tem como, eu acho, mas é uma boa prática, você tentar manter sempre a mente aberta. Então, essa é a ideia desse experimento, a ideia é você tentar ver, mesmo que você não veja agora, acho que fica, aquele negócio fica rodando na cabeça, e depois no futuro você lembra, vai falar, ah, eu vi aquilo naquele curso. Então, a instrução é muito... deixa eu ver se eu coloquei a instrução entre você... Ah, nesse caso eu não... Ah, eu não coloquei. Ah, tá apareceu aqui embaixo. Então, nessa tarefa você precisa tirar alguns minutos para pensar, antes de continuar, e isso eu acho que você já teve acesso a isso, esse vídeo vai ser postado depois da tarefa. Você pensar em uma situação profissional, até mesmo pessoal, que você teve de pensar junto com outra pessoa, e essas situações costumam ser desafiadoras. Eu já tive, assim, experiências mesmo de você tentar conversar com alguém que pensa de forma diferente. Eu tive uma experiência recente, vou para o bachilhar com vocês, mas claro que cada experiência é cada experiência. A experiência não é somente devida à biomatemática, a pessoa em si também, ela contribui para a experiência, mas na geral também tem um fator, isso. O meu primeiro pós-doc, eu fiz um grupo que a maioria era cientista da computação, a maioria era cientista da computação, e eu senti uma dificuldade enorme de interagir com o pessoal. E claro, você pode colocar também, tinha a minha dificuldade pessoal também, mas eu acho que uma das dificuldades que eu tive foi que, como a maioria era cientista da computação, eles tinham também dificuldade em sair da caixa. Porque eu lembro uma vez que eu estava ouvindo o meu supervisor, que era o meu supervisor doutorado, conversando sobre mudanças no programa de ciência da computação deles, e ele realmente ficava pintado que o programa aparentemente acho que teria matemática, ele achava que não era correto, e uma vez ele falou que achava que o pesquisador tal, que eu não lembro o nome, era um perdedor, entre aspas, um livro que a palavra que usou, mas ele quis dizer perdedor, porque o cara estava desaplicando ciência da computação, na época acho que era para psicologia que ele estava estudando, e para ele, na cabeça dele, a pessoa que fizesse isso, era meio que, pelo menos pelo que eu podia entender da conversa, não entrei na conversa, era um pesquisador menos importante porque saiu da caixa. É claro que você pode entender as coisas erradas, mas eu trabalhei com um cara durante mais de um ano, eu sei que a probabilidade é muito alta de que ele realmente quis dizer isso. Então, a maior parte das soluções que você encontra, a maior parte das revoluções que você encontra na ciência é quando alguém saiu da caixa, tem vários exemplos. Se você gostou do conteúdo do canal? Então, por favor, se inscreve no canal. É muito simples, você só tem que se inscrever e você pode decidir qual nível de notificação você quer. Você pode escolher todas as notificações, isso significa que tudo que eu faço, você recebe uma notificação na sua abelha, aqui no upper, ou você pode escolher nenhuma notificação. Eu recomendo que se inscrever, mesmo se você não quiser receber todas as notificações, ou se inscrever no notificação aqui, ou se inscrever no notificação. Ou se inscrever no notificação, ou se inscrever no notificação, ou se inscrever no notificação. Ou se inscrever no notificação. É muito importante que você se inscrever no canal, então eu posso conseguir um alto número de notificações, e as pessoas também podem entender que o canal tem um bom conteúdo para oferecer. E o YouTube também pode entender que o canal pode fazer um bom divulgamento para o canal. Então, por favor, se inscrever no canal. E aí